Olá pessoal tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos hoje dia chuvoso por aqui eu vou começar hoje o vídeo já limpando os ventiladores porque tá muito calor e aqui não sei porque tem tanto pó e gruda tudo nas hélice nessa primeira grade nas outras na grade de trás não suja mas essas da frente é terrível de vez em quando eu tenho que estar tirando para limpar we're gonna keep it low-key keep it softly spoken with no strings tying you to me i'm happy in your company with no emotion because my love deserves to be free i never want to look at a house in the garden i never want to lock you down i know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for now you told me you don't really do commitment trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was relieved because i never want to play o pessoal já tá terminando aí na louça né e também tenho que lavar o meu filtro hoje porque uma vez por semana eu lavo o filtro eu acho importante não sei eu acho que é necessário uma coisa que eu faço gente já pedindo aí a vocês me ajudem aqui no canal se inscreva no canal deixa o teu like e ative sininho das notificações para nos ajudar aqui você sempre receber a notificação assim que eu colocar um vídeo novo ok muito obrigada deus abençoe muito obrigada deus abençoe e quando você está movendo em outra direção não se preocupe, eu entendi eu disse o que eu disse quando eu disse isso, senhora eu nunca quero olhar para uma casa no jardim eu nunca quero te solucionar eu sei que você não é minha é apenas minha turn mas nós ainda podemos ter divertido por agora bom pessoal, terminando aí já secando o filtro, já vou encher o compartimento com as velas com água limpinha para filtrar e essa água que está na bacia, não se preocupe que eu não vou descartar ela eu vou usar para outra coisa, tá bom? tem que economizar sempre e agora vamos aí começar com a nossa panqueca panqueca barra, hoje eu vou fazer ela com frutas cristalizadas que sobraram aí das festas né, então eu vou estar usando e vai ficar muito gostoso porque aqui em casa eu não desperdício absolutamente nada é muito difícil para a gente ter as coisas então eu acho que a gente tem que aproveitar tudo o máximo que pudermos aproveitar tá? e depois disso, lógico, eu vou fazer o nosso delicioso cafezinho da tarde porque não pode faltar aqui quem já me conhece sabe que sem o cafezinho não dá para ficar e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.